We'll be back in the morning when the sun starts to rise So my mind don't stress your mind So my mind don't stress your mind Deixa eu te dizer, meu bem Eu não sou obrigada a nada O que eu faço do meu jeito Faço o que eu quero e não me importa a sua opinião Deixa eu te dizer, meu bem Se você quiser curtir o bem Só não tente me parar Essa noite eu vou dançar Eu nenhum conhecia mais que abusado Chegou me forçando, sai pra lá, vai pro outro lado Pensa que é fácil, você se enganou Eu não sou objeto pra achar que me ganhou Tem que pedir com jeitinho Tem que chegar com carinho Tem que ser um menininho Quem sabe eu vou Tem que pedir com jeitinho Tem que chegar com carinho Tem que ser um menininho Quem sabe eu vou Sou dona da minha vida Ah, ah, eu não te devo nada Ah, ah, sou dona da minha vida Ah, ah, eu não sou obrigada Sou dona da minha vida Ah, ah, eu não te devo nada Ah, ah, sou dona da minha vida Ah, ah, eu não sou obrigada Eu vou repetir, meu bem Eu não sou obrigada a nada O que eu faço do meu jeito Faça o que eu quero e não importa a sua opinião Eu vou repetir, meu bem Se você quiser curtir, vem Só não tente me parar Essa noite eu vou dançar Tem que pedir com jeitinho Tem que chegar com carinho Tem que ser bom menininho Quem sabe eu sou Ah, 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 eu não sou dona da minha vida Ah, ah, eu não te devo nada Ah, 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 sou dona da minha vida Ah, ah, eu não sou obrigada Sou dona da minha vida Ah, ah, eu não te devo nada Ah, 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 sou dona da minha vida Ah, ah, eu não sou obrigada Para tudo, queridinho, que agora eu vou te falar Vou dizer tudo o que eu penso, é melhor tu sentar Não nasce pra aguentar todo esse machismo calada Isso tudo me irrita, exijo ser respeitada Te aviso que o mundo não gira em torno do seu ser Não sei de onde tirou isso, eu não me visto pra você Eles julgam minha roupa quando eu passo na esquina Mas você sai sem camisa e ninguém te recrimina Cheguei na balada acompanhando a data amiga Veio o boy aguçado, já tava dando em cima Com a mão da minha cintura falando no meu ouvido Nem te desprezão pra vir aqui falar comigo Tô cansada desse tipo, que acha que pode tudo Não entende quando falam, ou eles não querem assunto Aprende a ter noção, a não passar da linha Volta aqui quando aprender Hashtag respeita as mina Sou dona da minha vida Ah, 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 eu não te devo nada Ah, 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 sou dona da minha vida Ah, ah, eu não sou obrigada Sou dona da minha vida Ah, 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 eu não te devo nada Ah, 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 sou dona da minha vida Ah, ah, eu não sou obrigada Ah, 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 ah O que é o que é o que é?